Olá, turma! Então, vamos ao que interessa? Vou direitinho no assunto. Mas antes, compartilhe e se inscreve aqui no meu canal Ateliê Ficó do Relasco. Não deixe de ir no meu Instagram, me acompanhar no Facebook, tá? E no meu WhatsApp, porque tem sempre novidades, sempre coisas ótimas para você. Então, me acompanhe, ó, clicada lá e me acompanhe nas redes sociais, tá bom? Gente, eu fiz esse aqui. Foi essa toalha de mesa? Gostado da toalha de mesa? Então, fiz só de flores e pétorque? Então, como sobrou, né? Bastante tecido, ainda que já cortou demasia, para variar, né? Eu fiz um caminho de mesa. E eu quero apresentar esse caminho de mesa passo a passo para vocês. Mas se vocês quiserem adquirir essa toalha ou o meu caminho de mesa, entre em contato aqui embaixo, tem meu telefone, tem meu WhatsApp e vocês podem adquirir esse produto todo para qualquer lugar, de outra vez, tá bom? Então, vamos a esse passo a passo, rapidinho. Vamos? Então, vem. Bom dia, bom dia, boa tarde, para quem é da tarde, boa noite, para quem é da noite, peguei logo, vai lá se apresentando, para mais um passo a passo. Vamos lá, turma, ó. Essa toalha está entrando no meu canal com passo a passo. Como sobrou esses tecidos aqui, ó, ó, tá vendo? Eu resolvi fazer uma composição. Dá uma olhadinha. Aqui, ó. Vou fazer um caminho de mesa, tá? Com a mesma composição, só que os quadradinhos, eu coloquei em diagonal, tá vendo? Vai ter uma padronagem. Então, vou fazer esse caminho de mesa aqui. Vamos lá? Primeira coisa que nós vamos fazer, igual que nós fizemos no outro, ó, unir, aqui, ó, as fileiras, essas fileiras aqui, ó, nós vamos unir, primeiro as fileiras, depois, uma fileira, nós vamos unir na outra fileira, tá? Primeiro, nós vamos costurar, ó, direito com direito, vou botar aqui, ó, direito com direito, aqui, ó, e vamos costurar, tá? Toda essa fileira aqui. Costuramos essa fileira, fazemos a segunda e fazemos a terceira. Depois, a gente vai unir essa fileira que a gente fez com essa aqui, ó, tá? Então, vamos lá, vamos pra máquina costurar. Aí, turma, ó, já fechei, ó, todos eles, tá? Bati com o ferro aqui, abrindo a costura, né? Já fiz aqui a composição, ó, tá vendo? Ó, sempre em diagonal, tá? O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou unir esse tecido com esse tecido aqui, ó. Você vai virar, ó, vai pegar o alfinete, vai vir aqui, ó, na união aqui deles, ó, tá vendo? Aqui, ó, na união deles, você tem que vazar com o alfinete aqui no meio da costura e pegar o meio da costura do lado de cá, ó. porque quando a gente passar a costura aqui, um vai tá certinho com o outro, ó, aqui, ó, tá vendo? Um vai tá casado certinho com o outro. Então, você vai fazer, ó, aqui, ó, você vai unir todos eles aqui, depois você vai abrir, ó, e vai unir esse aqui com esse aqui, tá? Cuidado pra você não unir errado, senão você vai ter que desmontar tudo, tá? Então, vamos lá, eu vou fazer esse aqui, unir todos e já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, turma, aqui, ó, olha só como é que ficou certinho, ó, tá vendo? Ó, um pezinho de máquina, agora o que eu vou fazer? A mesma coisa aqui, ó, pegar esse pedaço aqui e fazer a mesma coisa aqui, ó, emendar, depois eu vou pro ferro, e abrir essas costuras aqui, ó, ó, abrir essas costuras todinhas aqui e passar ferro, tá? Então, vamos lá. Pronto, turma, já passei, já abri a costura, ficou assim, gente, não manuseia muito não, porque o tecido, ele, se você começar a manusear muito, ele repuxa e vai ficar dando um monte de ponta, tá? Então, evita ficar passando a mão e puxando o tecido, tá? Já abri todas as costuras, já passei, ele tem, ele está com 1,11m, tá? De comprimento, por 42 de largura, tô usando, ó, 1,2,3,4,5,6,7,8, 3 vezes 8, 24, tá? 24 quadrados, de 15 por 15, tá bom? Pra ficar neste tamanho que tá aqui. Agora, gente, ou eu boto uma borda aqui, depois eu boto o forro, ou eu pego um forro, uma grande, tá? E faço da forma que eu já ensinei pra vocês, que é mais fácil. Mas, dessa vez, eu vou botar uma borda em volta e depois eu vou botar o forro. Não vou quiltar, tá? Não vou fazer nenhum tipo de quilt aqui, não vou colocar manta, tá? Vai ficar igual a toalha, apenas um tecido sem estrutura e sem quilt, pra ficar mais fácil, principalmente pra quem é iniciante, tá bom? Então, eu vou colocar uma borda aqui, provavelmente eu vou ver se eu tenho tecido ainda amarelo, né? Pra ficar um conjunto, ó. Se eu tiver ainda desse tecido aqui, eu vou colocar essa borda aqui amarela, tá? Agora, se não tiver, gente, babou, vou ter que usar outra borda, tá? Quem tiver, pode colocar aqui, ó, a borda aqui de amarela aqui em volta e aqui em cima e depois colocar o forro, tá bom? Então, vamos lá. Bem, toma. O tecido que sobrou foi esse aqui. Eu não vou fazer uma borda muito larga, senão isso aqui vai estender muito, tá? Porque eu tenho que pensar que eu vou costurar aqui, vou perder 0,75 e depois ainda vou colocar o forro, vou perder mais 0,75. Então, vou colocar a borda. Eu só não faço ele inteiro, gente, porque eu não tenho tecido suficiente, tá? Então, por isso que eu vou colocar essa borda e colocar um outro forro atrás, tá certo? Então, vou cortar faixas de 5 centímetros. Pronto, gente, cortei a faixa de 5 centímetros, tá? Eu vim aqui agora, ó, direito com direito, sempre sobrando aqui um pedacinho, tá, gente? Direito com direito, vou passar um pezinho de máquina, depois eu vou bater essa costura e abrir, tá? O que eu fizer desse lado, eu faço do outro lado lá. Bem, turma, coloquei, ó, virei, abri, bati no ferro, depois virei de novo, ó, bati, tá? Cortei o excesso, agora eu vou vir com outra tira e vou finalizar aqui, ó. Então, essa parte de cima vai estar pronta, a gente vai ter que fazer só o forro, tá? Aqui vocês vão fazer o seguinte, então aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, ó, deixando sobrar um pedacinho lá, vamos passar aqui, ó, aqui, e passar um pezinho de máquina, igual que a gente fez esse lado aqui, ó, mesma coisa, direito com direito, vamos abrir essa costura aqui, depois que a gente passou, tá? Virar de novo e bater, aí vai ficar com a borda certinha aqui, ó, tanto desse lado quanto do outro, depois a gente vem aqui e corta aqui o excesso aqui de acordo com essa tira e corta o excesso aqui de acordo com essa tira aqui, tá? Vou fazer nesse lado e no lado de lá. Bem, turma, cortei o forro aqui, esse meu forro, de acordo com o tecido, ele tem 1,18m de comprimento por 49 de largura, tá? O que que eu vou fazer aqui agora, ó, vou pegar o meu principal, ó, vou abrir, tá? Direito, ó, direito, vou pegar o forro, ó, direito com direito, aqui, ó, vou alfinetar ele todinho, aqui, ó, ó, vou deixar uma abertura, posso deixar aqui embaixo a abertura, posso deixar aqui na lateral, tanto faz, porque depois eu vou precisar desvirar esse trabalho, tá? Então, eu vou alfinetar ele todinho aqui, passar um pezinho de máquina, deixando uma abertura, tá certo? Passando, ó, em volta todinho dele, um pezinho de máquina, e depois eu vou desvirar pra bater essa costura. Gente, aqui, ó, na toalha, eu fiz, ó, um pontinho de caseado aqui, se você quiser, antes de colocar o forro, pode fazer aqui o pontinho de caseado, ou, se você colocou aqui em volta um frufru, uma coisa pra enfeitar, você também pode colocar aqui, uma cianinha, um bordado inglês, alguma coisa, tá? Se você colocou, a hora, né, de colocar é agora. Eu vou fazer aqui esse pontinho de caseado, pra toalha ficar bem parecida, tá? E depois eu vou colocar o forro do jeito que eu acabei de falar pra vocês, ó, direito com direito, alfineto tudo, e deixo um espaço pra eu poder desvirar, tá? Bem, turma, fiz a costura, deixei a abertura, vou agora aqui, ó, cortar os cantinhos aqui, ó, esses cantinhos aqui, ó, pra na hora que eu for fazer uma dobra, a dobra ficar, a dobra não, na hora que eu for desvirar, né, isso aqui não ficar embolado de tecido, então a gente corta esses cantinhos aqui, tá? Aí agora eu vou desvirar, gente, e depois eu vou passar uma costura, e essa costura, automaticamente, vai fechar esse buraquinho, que eu deixei aqui, ó, tá vendo? Ó, então, vou desvirar, vou passar, porque tem que passar, gente, pra você marcar a costura que você vai fechar aqui, e você vai passar um ponto reto, em volta dele todinho, tá? Você vai marcar aqui direitinho aqui, ó, fazer os rincos aqui, ó, tá? E aqui em volta, ó, e aqui em volta, você vai passar um pontinho reto, e aí a gente finaliza, automaticamente, quando você passar esse pontinho reto aqui, fecha esse buraco que a gente deixou aqui, tá bom? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E aí, tu, não gostaram? E o que foi fácil fazer esse caminho de mesa? É só a parte de trás, que não deu pra fazer o mesmo, porque, ontem, eu vou comprar tecido, assim, de metro, de metro, de metro, eu compro de metro e metro, então, eu faço o trabalho, não sobra direito a fazer o outro, igual você, igual do outro lado da telinha, né? Compre sempre um pedacinho, pra fazer o trabalho, então, eu, também sou assim, pelo menos, por enquanto, espero não ter mais esse problema no futuro, mas agora, eu sou a própria metro de tecido, então, gostaram, né? Gostaram da minha toalha, né? Agora nós vamos fazer um composê, olha o que cheio aqui, composê, hahaha, com o caminho de mesa, tá? Então, gente, não deixe de compartilhar, se inscrever, dá like, tá? Ó, Encontraram o meu sininho, ativar as notificações, pra vocês saberem tudo e com o que eu posto, me seguir nas redes sociais, no Instagram, no meu grupo do Facebook, no meu grupo do WhatsApp, tá? Agora na Black Fiber, eu disponibilizei 5 moldes, pra quem se segue lá no meu grupo do WhatsApp, tá? Porque minha campanha, tá? Aqui nas redes sociais, eu disponibilizei 0800, tá? De graça, de graça, 5 moldes, que é só vocês levarem na gráfica e no vídeo, tá bom? Então, vamos ao que interessa? Quem quiser falar comigo, achar essa aqui embaixo, tá? É só rolar a página aqui, que tem meu telefone e meu WhatsApp. Vamos apresentar, então, o nosso caminho de mesa, que ficou, na mão passada. Sou espetadora, sou. Então, olha só, gente, o que vocês acharam? Olha como é que ficou essa composição com o amarelo, ficou melhor ainda, porque a toalha, olha, como é que pulou o amarelo, e ficou, e atrás, né? Como eu disse pra vocês, não tenho como colocar o mesmo tecido, porque eu compro o próprio tecido, né? Então, ficou uma padronagem, você pode usar esse lado também, nada e pede, tá? Pode ser o do papá, só que esse aqui ficou mais bonito. Ó, é isso aí, gente, quer aprender coisas fáceis, coisas rápidas? Então, se inscreve aqui no meu canal, Ateliê, Ateliê, mais novo, ó. Até a próxima.